Voltamos, então, pessoal, agora para a segunda parte da nossa aula. Voltamos aqui, vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando na nossa aula. Se quiser terminar isso aí, Guilherme, fica à vontade. Voltamos aqui, então, pessoal, deixa eu só arrumar aqui, o pessoal vai entrando de volta na nossa aula. Pessoal, então, caso vocês precisem falar comigo, me manda uma mensagem ali, vai funcionar da mesma maneira, tá? Para não acontecer, esses dias eu vi que deu bastante ruído e coisa, deixar o microfone de vocês ligado, então, para não acontecer, vou deixar desligado. Se vocês precisarem, vocês me mandam uma mensagem no WhatsApp ou ali, beleza? Mesma coisa que a gente estava fazendo. Pessoal, hoje nós vamos iniciar aí um conteúdo novo, tá? Nós vamos trabalhar com o nosso PowerPoint, tá? Um programinha aí bem legal, bem bacana, vocês vão gostar dele, eu tenho certeza. Alguns já conhecem, tá? Alguns aí já sabem como o PowerPoint funciona. Então, nós não vamos, não vou demorar muito aí para explicar para vocês, para não ficar uma coisa também tão longa e tão cansativa, tá? E daí depois vamos fazer umas atividades aí, tá bom? Hoje, então, vai ser mais para o nosso conhecimento do PowerPoint. O que é o PowerPoint e como ele funciona, beleza? Pessoal, para nós iniciarmos, se vocês estiverem aí no computador de vocês o PowerPoint, vocês já vão, tá? Se vocês estiverem aí no computador de vocês o PowerPoint, vocês já podem abri-lo, tá bom? Então, se estiver aí, já vai clicando aí, já vai abrindo. Quem não sabe ainda como abrir o PowerPoint, vocês vão clicar na teclinha Windows aqui do nosso computador, tá? Teclinha Windows aqui, beleza? Nós vamos clicar nessa teclinha aí, ok? Deixa eu puxar aqui de volta. Clica na teclinha Windows e vai levar vocês... Ah, deixa eu tirar daqui, senão vocês não vão ver nada, né? Não adianta ver nada. Vocês vão clicar na teclinha Windows e vão pesquisar por PowerPoint. O Windows que eu estou usando aqui é o Windows 8, tá? Mas se você estiver usando o 7 ou o 10, aí não vai ter diferença nenhuma. A versão também do Windows que eu uso aqui, pessoal, é a versão 2010, né? Que é a que o livro fala. Quem quiser me acompanhar, estou na página 153. 1, 5, 3. Tá bom? Página 153. Aula 31. Então, assim, pessoal. Pessoal, vocês podem ver ali que o nosso título, né? Microsoft Word... Microsoft PowerPoint 2010, tá? Quero explicar pra vocês um pouquinho, primeiramente, o que é o PowerPoint e pra que ele serve. Ah, professora, eu já usei o PowerPoint, eu fiz trabalho na escola. Ah, professora, eu já conheço um pouco dele, já mexi. Show de bola, pessoal. Você que já mexeu, você que já trabalhou alguma vez com ele, você vai ter um pouco mais de facilidade de trabalhar, né? De fazer as atividades. Quem nunca mexeu, pessoal, tranquilo, você vai conseguir fazer todas as atividades da mesma maneira, tá? O nosso foco aqui, pessoal, não é nem tanto, né? Assim como foi no Excel, não é nem tanto a criação de slides aí pra trabalho de escola e coisa assim. Você vai conseguir utilizar pra isso também. Mas a gente vai conseguir aí fazer uns banners, uns cartazes, né? Claro, não coisa tão avançada, mas a gente vai conseguir criar algumas coisas bem legais aí dentro. Vocês vão ter atividades aí como algumas mais pra frente aí de criação, criações de lojas. Então, vocês vão precisar criar uma loja, vão precisar fazer algumas promoções, algumas coisas assim. Tudo isso a gente vai estar fazendo dentro do PowerPoint, pessoal. Fica bem bacana, fica bem legal, tá? E vai muito da criatividade de vocês, beleza? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou trabalhar aqui usando tanto o PowerPoint quanto o Google, tá, pessoal? Pra ir mostrando algumas coisas pra vocês aí. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vocês também podem abrir o Google de vocês aí que fica bem mais fácil, tá bom? Pessoal, o que é o PowerPoint? O PowerPoint, pessoal, é um programinha, então, de slides, tá bom? Então, cada quadradinho desse aqui, ó, vocês já estão reparando aí, tá? Vocês já estão reparando aí que, olha só, aqui tem um quadrado branco, beleza? Olha só, e aqui tem um quadradinho branquinho pequenininho, tá? Com o número 1 aqui do ladinho, olha só. Isso daqui branco, pessoal, nós chamamos de slide, tá bom? Tudo que ficar dentro dele é um slide. Aqui é a representação dele, tá? Se eu criar um novo slide, olha só, ele fica representado aqui do ladinho pra mim vê-los. Então, dentro do slide, pessoal, é onde acontece a criação das nossas artes. Então, nós temos que cuidar bastante, tá, pessoal? Vocês vão reparar que aqui, ó, ele tem toda essa parte branca, né? E aqui do ladinho ele tem uma parte um pouco mais cinzenta, né? Um cinza bem claro, mas vocês vão reparar que é diferente a cor, tá? Isso, não tem problema, tá? Ela é basicamente a mesma coisa, tá? As ferramentas, assim, vão mudar algumas coisas, por exemplo, o nome, tá? Mas raramente você vai ter alguma dificuldade aí de mexer em um ou em outro, tá? Basicamente a mesma coisa, os dois. Eu uso 2010 aqui, pessoal, porque é a versão que traz no livro, tá? Eu tenho no meu computador, no meu notebook, eu também tenho uma versão mais atualizada, né? Mas o livro traz essa daqui pra nós. Pessoal, então, né? O PowerPoint, pessoal, é isso daqui. Tudo que você criar dentro desse quadrado branco aqui vai aparecer, beleza? Quer ver? Se eu escrever aqui, ó, a aula de... Opa! Nossa, hoje eu tô... Será que é o frio nos dedos? Pessoal, aula de informática, olha só. Vou dar um F5, olha só, meu slide está aqui. Pessoal, então, o que ficou dentro desse quadrado branco? Olha só, se eu puxar aqui pra fora, ele vai vir, olha só, ele vai vir. Tá vendo, ó? Então, olha só, o aula ficou aqui na parte cinza. Porém, na hora da apresentação, olha só o que vai acontecer. Reparem aqui. O aula não apareceu. Por quê? Porque não estava dentro do quadrado branco. Então, só o que tiver aqui dentro, só o que tiver aqui dentro, vai aparecer pra nós. O restante não vai aparecer, tá bom? Então, cuidem aí com isso, tá? Então, beleza, pessoal? E reparem que aqui do lado, olha só, também vai estar escrito aula de informática. Isso aqui, ó, é uma representação do nosso slide, tá bom? Então, só cuidem com isso. Show de bola, pessoal? Beleza? Beleza, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre como que começou os slides, porque nem sempre foi tão fácil. Ah, vou ligar o meu computador, vou criar uns slides aqui pra apresentar pros meus alunos, vou apresentar na reunião lá da empresa, vou apresentar na escola, algum trabalho, tá? Nem sempre foi tão simples e tão fácil assim nós criarmos um slide. Nem sempre foi tão fácil a gente ter um acesso a um programa dessa maneira, a um computador, né? Vocês aí são bem jovens ainda, eu também sou, né? Eu vou fazer meus 15 anos agora, né? Mas, vocês sabem aí que antigamente, pessoal, se vocês pedirem pros pais de vocês aí, os avós de vocês, eles vão falar que antigamente não era todo mundo que tinha um computador, não era todo mundo que tinha acesso à internet, por isso que, hoje em dia aí, pessoal, as pessoas hoje em dia estão mais conectadas, né? Quase todo mundo tem um computador em casa, se não tem um computador, tem um celular, né? Então, quase todo mundo já sabe mexer no computador, né? Já tem uma noção. Antigamente não era assim. Então, como não era assim antigamente, pra você criar uma apresentação de PowerPoint, no caso não existiu PowerPoint, tá? Mas pra vocês entenderem, pra criarem uma apresentação de slides, tá? Era, requeria equipamentos de ponta, equipamentos grandes, que não eram fácil transporte, enfim, pessoal. Antigamente, eu lembro até, vou falar que eu lembro, tá? Mas assim, me contaram, pessoal, tá? Me contaram que nas escolas, antigamente, o pessoal ainda utilizava equipamentos como projetores de slides e tal, beleza? Eu vou mostrar alguns modelinhos pra vocês agora aqui no Google, tá? Se vocês quiserem pesquisando aí, se a imagem aqui não ficar legal, vocês podem ir pesquisando aí no computador de vocês também pra me acompanharem, tá bom? Vou pesquisar aqui. Antigamente, pessoal, a primeira coisa que foi criada, o primeiro aparelho, assim, que foi criado, eram os retroprojetores de transparência em acetato. Olha o nome do negócio, tá? Era esse aparelho aqui, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas olha só. Era esse aparelho aqui. Ele não era um aparelho pequeno, ele era um aparelho grande. Parece uma impressora, né? Eu já vou mostrar pra vocês como que ele funcionava. Mas ele precisava, pessoal, ou de uma parede branca, ou normalmente eles carregavam um cartaz, né? Daí eles escureciam a luz na frente, né? Pra você poder enxergar bem, porque ele é através de luz, né? Na verdade, até hoje, né? Se você colocar uma apresentação de PowerPoint em slides num data show, ainda é com... Precisa ter uma claridade aí reduzida, né? Se não, você não consegue enxergar bem. Mas, enfim, pessoal. Então, esse aqui era o aparelhinho que a gente fazia a utilização. Olha só. Os professores utilizavam, né? Nas escolas e tudo mais, tá? Não que seja do meu tempo, tá, pessoal? Nunca vi isso aqui pessoalmente, tá? Então, só me contaram, beleza? Então, olha só. Era esse aqui o aparelhinho, tá? Ele contava, pessoal. Eu queria ver se tinha alguma imagem aqui que mostrava bem os componentes dele pra vocês aqui. Tá? Aqui, eu acho que... Aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Ele tinha uma lente, tá, pessoal? Uma... Mas tinha que ser um aparelhinho esse aqui. Ele tinha essa parte aqui de baixo, que era uma lente que fazia leitura e tinha uma luz embaixo que trabalhava fazendo o slide, né, pessoal? Ele trabalhava ali fazendo com que o slide aparecesse, beleza? E aqui em cima, pessoal, tinha como se fosse uma... Como é que eu posso dizer pra vocês? Deixa eu ver aqui. Uma lente de focalização. Isso, pessoal. Como se fosse uma lente, tá? Um negócio ali em cima que fazia... Que pegava o sinal ali de baixo, ele reproduzia o sinal pra cima. E em cima tinha uma lâmpada, tá? Tinha uma lâmpada, desculpa. Tinha um espelho. Tá, eu já... Tá, pessoal? Aqui, então, tinha a lâmpada aqui embaixo, que tinha uma lente aqui que reproduzia aqui nesse espelho aqui. Eu conseguia ver lá daí na parede, enfim, aonde eu tinha direcionado o meu retoprojetor, tá bom? Esse aqui foi um dos primeiros aí, tá? Que foi inventado, tá bom, pessoal? Esse aí foi um dos iniciais aí. Junto com ele também tinha um outro, pessoal, que era um projetor de slides, tá? Que ele funcionava como película de fotos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Películas de fotos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra vocês. Nem vai ter isso daqui na internet mais, né? O pessoal acaba que ninguém mais utiliza isso, né? Mas, enfim, aqui lá era o retoprojetor que a gente tinha, tá? Então, a gente conseguia trabalhar com ele, né? Então, nós tínhamos também um projetor de slides, pessoal. Esse aqui, ó. Era esse aparelho aqui. Ele era muito antigo, olha só. Tá? Ele era bem antigo mesmo. Raramente. O outro, eu confesso. O outro eu vi pessoalmente, tá, pessoal? Teve professores meus que deram aula pra mim usando aquilo lá. É, faz tempo. Então, esse daqui eu não cheguei a ver pessoalmente, assim, funcionando, tá? Eu já fui em algumas feiras aí que tinha, tá? Mas eu não cheguei a vê-lo funcionando, tá bom? Mas ele era esse modelinho. Ele funcionava com a câmera fotográfica antiga com filme. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele funcionava basicamente com esses filmes de câmeras fotográficas. Olha só. Eu não sei também se vocês chegaram a ter aí um acesso a essas câmeras aqui. Tá? Lá em casa ainda tem umas. Quando voltarem as aulas presenciais, eu posso estar trazendo pra vocês verem, tá? Ela funcionava com esses filmes aqui, beleza? Os slides trabalhavam, eram passados basicamente com esses filmes. Era um pouquinho coisa diferente, tá? Claro que para as câmeras fotográficas era designado, era feito para as câmeras e para os projetores de slide era próprio pra eles. Mas era basicamente o mesmo material, basicamente feito da mesma maneira, tá? Ele só tinha uns cartuchinhos que ele ficava dentro, né? Essas lâmpadazinhas, os quadradinhos aqui ficavam dentro desses quadradinhos de plástico aqui. Tá bom? Então, esse dali era um reto projetor, tá? De slides antigo, tá bom? Pessoal, só pra vocês terem uma ideia. E era uma coisa cara, não era uma coisa assim que todo mundo tinha acesso, que todo mundo conseguia ter um em casa, né? Era uma coisa que não era todo mundo que tinha. Beleza, pessoal? Agora aqui dentro do nosso PowerPoint já, tá bom? Quero mostrar algumas coisas pra vocês aqui, ok? Pra gente fazer o conhecimento dele e a gente vai fazer juntos aqui alguns slides já. Nós temos aqui em cima, o meu tá, deu falha na ativação, tá pessoal? Mas o de vocês vai estar escrito aqui em cima o nome da apresentação. O meu tá com uma apresentação, o Microsoft, o deita falha na ativação do produto, tá bom? Mas é só esse meu aqui que bugou. O do Guilherme ali tá certinho. É o meu aqui que deu uma bugada. Daí nós temos aqui a barra de acesso rápido, né? Que é o menu arquivo. A gente vai trabalhar com cada um deles na próxima aula. Nós temos também a nossa barrinha de títulos, né pessoal? Temos também a barra de menus, né? O aba de menus, que é essa parte aqui onde contém todas as ferramentas, tá? Também eu vou mostrar cada uma delas pra vocês na semana que vem. Beleza? Aqui embaixo temos o zoom. Eu aconselho vocês a deixar o zoom da forma que está. Porque se vocês deixarem, por exemplo, em 100%, fica muito grande, olha só. Eu aconselho deixar sempre em 70% ou do ajuste aí conforme o seu computador abriu. Pra visualizar os slides, pessoal, nós temos aqui embaixo essa ferramentinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. É tipo um copinho ali, uma tacinha, tá? Ou fazendo a utilização da tecla F5, que é essa tecla aqui, ó. Vocês também conseguem F5 lá em cima. Vocês também conseguem fazer a visualização do slide, tá? Então, clicando na tecla F5, vocês conseguem abri-lo, tá? Ele fica grande. Pra sair, basta clicar na tecla ESC, aqui em cima, a primeira teclinha do nosso computador, tá bom? Então, tanto uma coisa quanto outra, aí vocês conseguem fazer dessa maneira. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Não tem segredo isto daqui, né? Fácil, fácil, fácil. Para criarmos novos slides, pessoal, quero mostrar algumas coisinhas básicas aqui em cima pra vocês, olha só. Pra criar um novo slide, tá? Porque esse aqui é o primeiro, né? A gente vai clicar aqui, tá? E aqui nós temos as barras de formatação de letras, tá? É só o que a gente vai utilizar nessa aula. Então, você pode mudar o tipo da letra. Olha só, na aula que vem eu vou mostrar bem detalhado pra vocês. Podem aumentar ou diminuir o tamanho, negrito, itálico, sublinhado e também o sombra, tá? Esse sombra não tinha antes pra nós e aqui alteramos a cor da letra, tá bom? Para criar um novo slide, pessoal, vocês vão clicar aqui em cima do título novo slide, olha só. Vocês vão poder escolher, tem vários modelinhos, tá? Tem vários modelinhos, na próxima aula eu também vou... Essas aulas decorrentes aí eu vou mostrar cada um desses modelinhos, como que cada um funciona, como que cada um é. Beleza? Então, vocês vão conhecê-los tranquilamente e não se preocupem. Vamos fazer um exercício, pessoal? Esse eu quero que vocês façam junto comigo. Por quê? Porque eu vou ir falando pra vocês o que a gente vai fazer em cada um. Daí vocês vão fazendo aí no de vocês, tá bom? Deixa eu só virar aqui mesmo. Tá? Vocês vão fazer aí no de vocês e eu vou fazer aqui no meu. É só pra gente conhecer o PowerPoint mesmo, tá? Então, aqui ó. Pra nós iniciarmos. Quando vocês abrirem o PowerPoint, normalmente o PowerPoint vai estar aberto nesse slide aqui. Que vai estar um assim. Clique para adicionar um título e clique para adicionar um subtítulo. Beleza? Normalmente é esses dois aqui que estão aí aparecendo pra nós, tá bom? São os mais comuns aí. Pessoal, então, beleza? Vocês vão abrir. Aonde tiver escrito assim, ó. Clique para adicionar um título, vocês vão clicar. Dá um clique ali dentro. E o título vai ser o nome de vocês. Então, o meu nome aqui eu vou colocar aqui assim, ó. Não, vou escrever outra coisa. Vou escrever aqui. Tá? Vocês podem colocar o nome completo de vocês aí. Beleza? Então, no título vai ser o nome de vocês, tá bom? Se vocês já quiserem, utilizando as ferramentas aqui, ó. Seleciona e quiserem alterar o tipo da letra. Olha só. Tá? Colocar um negrito. Quiser ver como é que é o sombra. Aumentar a letra. Diminuir, tá? Isso aí vai ficar, ó, trocar a cor, tá? Isso aí vai ficar a critério de vocês, tá bom, pessoal? Basta você selecionar aqui e utilizar as ferramentas aqui. Beleza? Eu vou deixar normal do jeito que está. Beleza, pessoal. Nosso primeiro slide vai ser somente isso, ok? Agora, nós vamos vir aqui em novo slide. Olha só. Olha aqui nessa opção, novo slide. Tá? Cliquem aí comigo. Tem que abrir isso daqui. Cuidem pra não, ó, pessoal. Cuidem muito isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque aqui são duas ferramentas, tá? Olha só. Tem uma mais pra cima e aqui é outra. Olha só. Olha a divisão delas, tá? Clica onde está escrito novo slide. Beleza? A gente vai ver depois. Aqui também cria novo slide, mas a gente vai ver as diferenças depois. Por hoje, vem aqui. E nós vamos utilizar o segundo, que vai estar como o nome dele, título e conteúdo, tá bom? Esse segundo aqui, ó. Título e conteúdo. Se o de vocês não for o segundo, vocês acham aí. Então, procurem aí. Título e conteúdo. Acharam? Ele vai abrir assim pra vocês. Então, o que vocês vão fazer nesse segundo aqui? Pessoal, isso aqui é só pra gente conhecer o PowerPoint, beleza? Nesse segundo aqui, vocês vão fazer o seguinte. Aqui em cima, ontem escrito clique para adicionar um título. Vocês vão escrever o nome de vocês novamente. Olha só, professor. Beleza? Fácil, né? Tranquilo. Não tem segredo. Embaixo, ontem escrito clique para adicionar um texto. Isso aqui é pra nós conhecermos, tá, pessoal? Ontem escrito clique para adicionar um texto. Vocês vão colocar aqui o nome da rua que vocês moram. Então, o nome da rua que eu moro lá é Padre Léo Beckman. Acho que é alguma coisinha. Sei lá. Acho que é assim que se escreve lá o nome da rua. Acho que não. Olha aí, ó. Tá? Vão dar um Enter. Onde que é o Enter, professor? Essa tecla grande aqui, ó. Tá bom, pessoal? Tá escrito Enter aí ou vai ter essa flechinha pra cá. Tá bom? Clica aí no Enter. E vão escrever o bairro que vocês moram. Isso aqui, pessoal, vai ficar pra vocês. Não precisa me mandar nem nada do tipo, tá bom? É só pra gente treinar. Então, vocês vão escrever o nome do bairro que vocês moram lá. O nome do bairro que eu moro é só o poético. Beleza? E vocês vão dar mais um Enter e vão escrever o nome da cidade. Professor, eu moro no interior. Então, só escreve lá a linha Marcianópolis, né? Então, só escreve isso, tá? E daí, embaixo, vocês vão escrever o nome da cidade que vocês moram. Eu, por exemplo, moro em preenchita. Então, vou escrever preenchita. Opa! Então, vou escrever preenchita aqui. Preenchita. Parado lá. Beleza? Somente isso. Prontinho, pessoal. Está pronto o nosso segundo slide aqui. Beleza? Nosso segundo slide já está pronto. Vamos pro próximo? Vamos lá? Novo slide. Título e conteúdo de novo. A gente vai usar esse daqui novamente. Tá? Então, você vai colocar aqui. Clicou aqui. Novamente, vai ter o mesmo slide. A gente vai utilizar o mesmo. Tá? A gente usa o mesmo. Agora, antes de que tu clique para adicionar o título, nós não vamos escrever o nosso nome novamente. Nós vamos escrever o seguinte. Olha só. Olha só. Qualidades. Tá? Qualidades. Então, nós vamos escrever qualidades. E aqui, pessoal, eu quero que vocês enumerem aí, no mínimo, umas três qualidades de vocês, tá bom? Isso é pra vocês mesmo. Não é pra me mandar. Não precisa me mandar. Se quiser me mandar, também não tem problema. Mas, é pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou inventar umas qualidades aqui pra vocês terem uma ideia aí, tá? Então, olha lá. Vamos colocar lá. O que todos vocês são. Estudiosos. Né? Dedicados. Eu vou colocar aqui como se fosse de vocês, tá bom? Estudiosos. Pode colocar estudiosos, dedicados, tá? Vamos colocando aí os de vocês. Não, Adriano. Sim, eu não vou mentir tanto também, tá, Adriano? Tá? Vamos colocar umas coisas mais verdadeiras. Eu tô brincando, tá? Estudiosos, dedicados. Atenciosos. O que mais, pessoal? Qualidades, normalmente, a gente fala um monte, né? Quando a gente... Quando nós estamos falando das nossas qualidades. E, normalmente, a gente tem qualidades pra derramar num caminhão, né? Então, a gente coloca aí sempre bastante coisa. Mas, umas três, assim, está de bom tamanho, tá? Então, pode colocar lá. Eu ia copiar o Guilherme aqui, tá? Mas, esses daqui tá bom, tá? Pessoal, feito aí as três, umas três qualidades de vocês, está de bom tamanho, tranquilo. Não precisa mais do que isso, tá? Vamos pro próximo slide, daí. Novo slide, vamos utilizar, novamente, o título e conteúdo, tá? Beleza? Novamente, título e conteúdo aqui, tá? Aqui, agora, clique para adicionar um título. Aqui era qualidades. Aqui, agora, vocês vão escrever defeitos. Tá bom? Então, vai ser defeitos, este daqui. E coloca uns três defeitos aí. Vamos ver. Defeitos é legal também, né? Olha lá. Chato. O que é isso daqui? O que dá para colocar aqui, depois de chato? Essa palavra não existe, tá? Reinento, tá, pessoal? Essa palavra, uma palavra que não existe. Eu acho que não existe. Tem que dar uma olhadinha no dicionário. Mas, reinento, vamos ver aqui. Não, preguiçoso, não. É uma palavra muito... Eu acho a palavra preguiçoso muito ruim. Chato, reinento... Vamos ver aqui o que mais, pessoal. Dei alguma dica aí de algum defeito aí, tá? Não dá para colocar preguiçoso, porque daí no outro slide nós colocamos dedicado, estudioso. Então, como é que daí é uma pessoa dedicada, estudiosa e preguiçosa ao mesmo tempo? Ah, alguém falou algum defeito aí. Feio. Então, tá. O Guilherme falou feio. Beleza, pessoal? Vocês estão vendo aí? Beleza, pessoal. Isso daqui é só para nós descontrairmos um pouco e vermos aí, tá bom? Não tem problema, não. Ok? Então, temos aqui nossos quatro primeiros slides prontinhos, tá bom? Agora, vamos criar o próximo slide. Porém, esse daqui nós vamos criar o slide em branco. Por quê, professor? Já vamos ver. Esse aqui, em branco. Tá bom? Então, clica lá e coloca em branco. Vou esperar um pouquinho para, se caso vocês ainda não estão, não conseguiram fazer aí. Mas eu acredito que todo mundo já está conseguindo me acompanhar, né? Esse daqui está bem fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma, né, pessoal? Então, olha só. Temos aqui um slide em branco. Agora, pessoal, eu vou pedir que vocês abram o Google de vocês. Por quê, professor? Abram lá, pessoal, que vocês já vão ver. E vão, se vocês tiverem aqui, tá, pessoal? Vocês vão vir aqui em imagens, tá bom? Se não, você pesquisa lá normalmente mesmo, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou escrever o seguinte, olha só. Eu vou pesquisar o seguinte, ó. E vocês também vão pesquisar alguma coisa tipo GIF dando tchau engraçado. Eu vou pesquisar isso daqui, tá? Vocês pesquisam aí o que vocês acham legal, tá bom? Eu acho esse lixinho aqui bem legal. Até mais. Só para nós encerrarmos o nosso slide, tá bom, pessoal? Tá? Vamos encerrar o nosso slide de uma forma legal, tá bom? Tá? Vamos encerrá-lo de uma forma bem legal e bem diferente, beleza? Escolha um aí que vocês acham legal, tá? Esse daqui também é bem legal. Então, escolha um aí legal. Eu vou pegar esse bichinho aqui, tá? Escolheram um aí, clica com o botão direito do mouse, tá? Em cima. Pessoal, abram ele, tá? Deixa eu tirar aqui. Cliquem para ele abrir, tá bom? Cliquem para ele abrir. Quando ele abrir aqui do ladinho, vocês vão clicar com o botão direito do mouse. Vai abrir algumas opções aqui para vocês. A que nos interessa é a opção copiar imagem, beleza? Se vocês tiverem alguma dificuldade nessa parte, vocês me falem. Copiar imagem. Clica com o botão direito. Copiar imagem. Prontinho? Beleza. Volta no PowerPoint. Tá? Clica com o botão direito novamente. Tá? Quando vocês clicarem com o botão direito, vai aparecer esse quadradinho aqui para vocês. Ou algum parecido. Tá? Vocês vão aqui, ó. Vai ter opções de colagem. Tá? Então, nós temos algumas opções aqui. A que nós vamos ir para o GIF funcionar é essa do meio. Tá? Se vocês colocarem essa última aqui, o GIF vai aparecer. Porém, ele não vai funcionar. Tá? Porque essa aqui é uma opção de imagens. Tá bom? Então, clica com o botão direito e vai nessa do meio. Beleza, pessoal? Que daí o GIF vai funcionar tranquilo aí. Pode ser que ele demore um pouquinho para aparecer. O meu não demorou. Mas, dependendo aí do peso do GIF e do tamanho dele, né? O meu tem uma qualidade bem ruim aqui, né? Então, vocês podem ver que a qualidade dele não é boa. Por isso que ele ficou mais leve. Beleza? Então, olha só. Temos aqui todos os nossos slides. Encerramos ele com um GIF, tá, pessoal? Esse aí. Vai recopiar de novo o GIF, tá? Tá, pessoal? Então, fez isso. Beleza. Terminou o seu slide. Daí, vamos apertar a tecla F5. Olha só. Aqui eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui no teclado. Preste atenção. Na tecla F5, o slide vai ficar em tela cheia. E daí nós usamos as teclinhas de navegação, que nós chamamos, tá? Para fazer os slides passarem de um lado para o outro. Então, aqui para ele passar para a direita e aqui para ele voltar, tá bom? Então, para ir para frente e para voltar, ok? Utilizem as teclinhas de navegação daí. Olha só. Opa. F5. Olha só. Primeiro slide. Teclinha de navegação agora. Olha lá. Está passando. Está aqui. Qualidades. Efeitos. E o meu GIF funcionando perfeitamente. Olha só. Ficou legal, né, pessoal? Então, por hoje, pessoal, vou deixar somente isso daqui para vocês fazerem, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer mais umas atividades dentro do PowerPoint. Se vocês quiserem, no decorrer da semana, ir utilizando o PowerPoint para vocês irem fazendo aí outras artes, outras atividades, aí vocês podem ir utilizando. Não, não precisa mandar, tá? Se lá, não precisa me mandar, não. Só façam vocês aí, tá? Porque é só para vocês aprenderem a como a gente começar a trabalhar, tá? Isso aqui que eu passei para vocês é o básico do básico, né? Então, aí na próxima aula a gente vai vendo mais coisas do PowerPoint, beleza? Pessoal, nossa aula de hoje era isso, tá? Então, um forte abraço a todos vocês, tá? Peço desculpa novamente pela demora ali para nós iniciarmos a aula, né? Acho que demorou uns 5, 6 minutinhos ali de atraso, né? Mas conseguimos fazer a nossa aula aí tranquilamente. Vocês participaram e é isso que importa, tá, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Se precisarem de alguma coisa, estou disponível para auxiliar vocês, tá bom? Então, sobre o Excel, se vocês não entenderam ainda alguma coisa do Excel, pessoal, me procurem e tirem as dúvidas. Porque assim, de agora para frente a gente não vai mais voltar no Excel. Então, se ficou alguma dúvida, me procurem, tá? Que daí eu posso fazer aí algum vídeo, alguma coisa assim, separado para vocês, tá? Para quem não entendeu. E mando para vocês para a gente fazer juntos, tá bom, pessoal? O importante é vocês não ficarem com dúvida alguma, tá, pessoal? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.